Ah, eu não sei o que que eu quero banir, Katarina, Akali, Kais, eu vou banir Kais. Ah, D-Pref, pode ir. Ah, eu não gosto de Veigar aqui porque eu vou tomar alt-range desse Kog que vai estar bastante protegido pela Soraka e pela Karma. Mas por outro lado, eu vou ser o único dano mágico. Passa Suprema não é bom pro Veigar lutar toda hora? Eu não sou fã. Sei lá, é muito raro pra mim esse cenário onde eu chego numa situação que eu penso, putz, se eu tivesse ult antes aqui tava bom de Veigar. Muito raro esse cenário. Zeraf era bom nesse jogo? Será que era bom nesse jogo? Zeraf? Eu não sei se era bom nesse jogo, Zeraf. Eu não sei se era bom nesse jogo. Pelo fator, tem escudo e cura infinita. Sneak? Sneak não, Skinny. Neste momento, seu jeito que eu estou sofrendo. Que dono. Olha o W que parece um TP. Ué? Ah, é pro inimigo só porque fica rosinha. Ah, foi embora. Morreu a catapa, nice. Ela perdeu a experiência. Isso. Oxe. Meu Deus. Que tipo de cara uma louca é essa? Ioniana louca? E até o que o W do Veigar tivesse um pouquinho a mais de dano base, ia ser meio AP, mas ia ser bom. Zerado de mana aqui, gente. Que luta estranha. Será que ela vai flechar? Cara, eu desci ali na força de vontade e no auto-ataque. Essa build parcelada aqui, gostaram? Vários mini-itens. Nossa, vou chegar apanhando. Nossa, já? Ela não tinha começado usando? Deus, o danão do Graves. O danão do Graves. Oxe. O que que rolou ali? Ai, vai ser COG com essa build palhaçada de Witch's End, né? Que é muito forte, né? Mas é chato jogar contra. O aliado foi eliminado. O meto foi eliminado. O sofrimento foi não realizado. Triste. Será que ele mata? Acho que matar não mata, né? É sobre isso. Engraçado. Era por ter porrido, mas foi engraçado. Eu sou obrigado a fazer Void relativamente cedo. Posso dano? Como ele faz isso? Eu tenho certeza que se eu jogasse de Graves, eu ia dar dois auto-ataques. Ia estar fora do range de fazer todo o resto. Vamos ver nosso brother. Dano do Veigar mid-game é ridículo? Não é. É um bom dano, mas não é ridículo. Dano da Kalha é ridículo. De novo, cara. Não, sai. Vai morrer. Mano, acho que se a gente matar ela aqui, ela fica depressiva. Ah, desgraçado. Nossa, que rude. Nossa, que rude. Matou o cara ainda, né? Até mesmo o chão treme. Não, não. Não, não. Me salva, zumbi. A mina deve estar triste. Ela só não está triste porque ela matou o Graves, né? Meus minions estão sempre puxando. Tá agradável. Nossa. Eu ia falar que ele não conseguiu nem ultar, mas ele não tinha ult. Vamos mal. Eu não vejo sentido em gente lutar aqui. É. Estamos em desvantagem numérica. Podia ter ultado. Eu errei o que nele? Ou foi cura da Soraka no mesmo momento? Só podia ter ultado se eu tivesse nível 11. Oxi. Meu Deus, o item do Sion, cara. Adorei. Ela é gênio. Essa build do Kog é muito chata, porque tem muito MR. Mas eu sou o único dentro mágico do time, então... Meu time não liga muito. Eu ligo, fico chateado. Mas não só de Veigar é feito o time, né? Como que você morreu pra Soraka a Karma? O que aconteceu aí? Que legal, né? Molecos que ficam invisíveis. Olha, minha ult saiu e não deu dano nele. Que legal, hein? É sobre isso da Riot Games. Gostaram? Não. Entendi, o Drago. Muito obrigado, Sr. Drago. Pela colaboração. Mano. Esse boneco ficando invisível, cara. É isso. Soraka, Diff. O que você pode pegar é o Kha'Zix? Ahhhh... Soraka, Diff. A Camicia entrou na gente igual a um Bote e não morreu. Eu não sei como a gente lida com esse Kha'Zix, honestamente... O sofrimento espera! Gostei Que desagradável esse Boom Metal BOG no caso Essa buildzinha Afonso que você poderia fazer, a gente não vai conseguir isso, não vai conseguir isso, mas não vai conseguir isso. Isso é isso. A gente vai conseguir brincar ali, né? A gente vai conseguir brincar ali, mas não vai conseguir brincar ali. A gente vai conseguir brincar ali. O esbite dele foi muito ruim cara O esbite do cara foi muito ruim, ainda bem Meu Deus Minha ult foi ruim né O cara já tava morto O que a gente precisa pegar isso O que a gente precisa pegar isso Não sei se era bom eu ter pego essa Pegando muita kill Tá ficando muito concentrado em mim Aqui é a Abaddon né Não tem outra Pegou um trilhão de gold aqui É a Abaddon Esse é muito bom fechar o Abaddon com uma killzinha Ok Ia ser muito bom ganhar na Mega Sena Tô sem ult Isso Isso Cara Camille não morreu Não valeu a pena flechar Agora a gente vai ter que dar GG aqui Se a gente não dar GG aqui fica bem perigoso o jogo Porque eu tô sem flecha pra próxima Tem que proteger esse Minion Cara não precisa Boa 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 Uh foi difícil esse jogo hein Uh Foi difícil esse jogo Mas deu bom Deu bom Quem deu mais dano Eu Kha'Zix Camille Não dei 15 a mais Chupa Não dei 15 a mais